Papai, feche o molho! Tá aqui o seu cartão. O que é isso, Isabela? Oi, bagunceiros! Tudo bem com vocês, bagunceiros? Eu acabei de voltar da escola, estou meio cansada, mas vamos conversar. Uma vez eu trouxe o papai fingindo que eu tinha 18 anos. E aí, ele tentou fazer uma revanche. Como é que é? Ele tentou me espionar por 24 horas e ele quase, tá, não deu certo, ele não consegue me espionar, mas eu consigo trollar ele muito bem. Então eu decidi trollar ele novamente e fingir que eu tenho outra cor de cabelo. O que é que vocês acham, gente? Eu devo pintar meu cabelo de loiro ou de ruivo? Não sei, mas junto com meu cabelo eu vou também colocar um look bem bonito, fazer uma maquiagem e fazer as minhas unhas. Então vai ser super divertido, porque eu quero o papai fazendo... Eu quero ver o papai com essa reação. Vamos lá, gente. Então agora se inscreve no canal, porque eu sei que vocês estão amando esses vídeos. Cada vez que eu passar um vídeo novo no canal, você já vai ficar sabendo. E também clica no gostei, para eu poder saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. Agora vamos lá, vou tomar um banho, me trocar e ir lá no salão fazer as minhas unhas. 3, 2, 1, que começa essa bela bagunça! Gente, cheguei agora no salão, eu estou esperando aqui a minha vez e eu estou muito ansiosa. Então que cor eu vou poder pintar minhas unhas? Olha, elas estão assim, estão horríveis, gente! Estão muito velhinhas. Então eu vou pintar minhas unhas, para poder deixar o papai ainda mais preso. E eu estou pensando, e se eu pintasse minha unha de vermelho? Eu acho que ele ia ficar muito velho. Eu ia combinar com o personagem que eu estou tentando fazer. Mas não sei, né? Não sei se vermelho seria a melhor opção. Olha, gente, deixa eu mostrar para vocês. Tem muita, muita, muita opção aqui de esmalte. Então tem muitas cores diferentes e eu não sei o que eu vou fazer ainda. Vocês têm uma ideia? Olha isso. Isso aí é só uma parte. Aqui está outra. E aí, aqui atrás tem outra. Então é muito esmalte. Muitas cores para eu poder escolher. Não sei ainda o que eu vou fazer. Hum... O que vocês acham? Que cor eu deveria pintar minha unha? Gente, eu pensei um pouco aqui. Estava olhando e eu decidi que eu quero fazer uma muito fofinha. Que eu vou amar muito, porque não vai ser só para a frelagem. Depois eu ainda vou usar, é claro. Uma amarelinha, como se fosse dessa coisinha aqui. Com uma pequena surpresinha, um desenhinho. Aí eu vou mostrar para vocês só no final. Vocês não têm aquela curiosidade de saber como é que eu vou fazer. Gente, chegou a minha vez. Agora eu vou decidir a cor. Eu não acho que vou fazer vermelho, porque deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha essa cena, gente. Você quer me matar do coração? Você não tem nem até com isso! Se eu morrer do coração, eu vou tomar outro remédio. Toda vida eu estou me estressando com você. O papai sempre fez essa cor e vai morrer do coração. Então eu não vou arriscar. E eu vou fazer outra cor que eu gosto muito. Gente, olha aqui o ponto de cor. Mas eu acho que vou fazer amarela. Então eu acho que vou fazer desse tom aqui. Olha. Esse daqui. Para vocês, acabei de voltar do salão. Agora estou com as unhas feitas. Preparadas. E como vocês viram, eu decidi ficar loira. Então deixa eu explicar para vocês. Uma vez eu já tinha feito as minhas unhas. E aí eu tinha feito só essa unha bem aqui. Quando eu tinha feito unha jacuzzi, eu adorei. Achei muito bonito. Então eu decidi ficar todos porque eu achei que ia ficar bem bonito. Ia combinar com o meu cabelo quando eu for ficar loira. Agora eu vou fazer uma maquiagem. Uma coisa bem basiquinha para poder ir com o meu look todo de loira e de unha amarela. E, gente, eu pensei assim. Será que eu devo usar batom vermelho? Mas aí eu pensei um pouco melhor. Primeiro eu estava decidindo. Vou usar batom vermelho. Mas depois eu pensei. Batom vermelho com cabelo loiro e as unhas desse tamanho. Eu também não quero que o papai desmaie e que esteja lá no tumor dele. Causa da morte. Filha que pintou o cabelo de loiro e usou batom vermelho. Então eu vou fazer assim. Eu vou usar o lip tint e pronto. Tudo resolvido. Sem causa da morte de nada. Então vamos fazer a maquiagem. Vou colocar aqui. Vou fazer uma coisa bem simples. Vou passar um pouquinho de corretivo no olho. Eu também vou passar um pouco de corretivo aqui. e aqui e no meio do nariz. Eu fiz uma linda. Prontinho. A pele está pronta. Só para vocês poderem entender quão simples que vai ser. Aí eu vou pegar blush. Colocar um pouquinho aqui. E um pouco no meu nariz. Pouco blush para a Bella é igual a muito blush para vocês. Mais brilho. Porque não basta só blush com brilho. Agora eu vou colocar iluminador. E aí, gente. Estou brilhando. Vou passar um pouquinho no meu nariz. E um pouquinho aqui. Como eu não vou passar sombra. Eu vou colocar só um pouquinho aqui dentro. Estou brilhando. E agora eu vou colocar rímel. Gente, eu vou colocar essa coisinha muito fofa. Esse ursinho para lá. Que fofinho. Ele é muito fofinho. Eu ganhei da minha amiga. Obrigada, Gabi. E aí eu vou colocar a lip tint na minha boca. Ai meu Deus, está meio vermelho. Assim, vermelho, 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 vermelho. Muito vermelho. Tipo, vermelho, vermelho, vermelho mesmo. Não está. Mas está meio vermelho. E a make ficou assim. Agora vamos escolher uma roupa para poder colocar. Gente, eu escolhi essa roupa bem aqui. Porque ela é curtinha, moderna. Ela é bem legal. E eu acho que ele vai adorar. Estou brincando. Eu não acho que ele vai adorar. Eu acho que ele vai achar ruim. Agora vamos lá. 3, 2, 1 e... Gente, eu estou vestida. E eu também estou com o Josh jeans. Sendo que ele não vai ver o Josh jeans. Então vamos ver como ele vai reagir. E agora foi a última parte que eu estava mais animada. E eu vou me transformar em loira. Legal. Eu encomendei uma peruca loira. Eu não sei como é que é. E chegou semana passada aqui. Mas eu não abri para não poder abrir com vocês. Então eu estou super ansiosa para poder ver como é que é. Eu não sei. Não faço a mínima ideia como é que é. Então vamos ver juntos. 3, 2, 1 e... Olha, é bonita. Essas perucas grandes... Meu Deus. Ela é gigante. Ela é maior do que a do meu cabelo. É a Rapunzel. Gente, na verdade eu errei. Isso daqui não é uma peruca. Isso daqui é um lace. Eu já usei muita peruca e... Eu nunca gostei muito de peruca porque fica brincando. Mas esse daqui é um pouco... É mais profissional. É um lace. Gente, olha aqui. Eu fiquei... Tava ajeitando e eu fiquei surpreso com o quão profissional que é. Olha aqui. Não sei se vai dar para vocês poderem conseguir ver. Mas isso aqui é uma telinha. E aí começa aqui. E é muito legal. Muito profissional. Aí você corta aqui na raiz que você quer que fique. E aí para você poder colocar aqui exatamente como é que é o seu cabelo. É muito legal. E aí, gente. Estão preparados para me ver? Loira? Três. Dois. Um. E eu fiquei assim. Eu estou muito diferente. Eu não estou me reconhecendo. Se você me visse passando, você acha que você me reconheceria com um cabelo assim? Não sei não. Mas eu adorei, gente. Porque olha aqui. Oh, tá muito bonita. E terem aquele lado... E você pode jogar para o lado. Pode fazer qualquer coisa. Isso parece muito realista. E olha o meu. Ficou perfeito. Está combinando muito. Estou totalmente diferente. Agora é a parte que eu estou mais enfiando. Vamos mostrar para o papai. Mas antes eu vou descer para poder colocar meus sapatos, né? Uh! Gente, agora eu estou colocando meus sapatos. Acabei de colocar as meias. Estou colocando essa preta um pouco mais compridinha. Que eu escolhi essa botinha aqui, ó. E ela tem um salto bem grosso, gente. Então prontinha. E eu tive uma ideia. Vamos ver se o Zip vai me reconhecer. Eu acho que sim por causa do cheiro. Mas vamos ver mesmo assim. Zip! Caio! Você sabe o que é sonho, meu amor? Gente, eu acho que ele sabe. Porque ele veio correndo quando eu chamei. Do jeito que eu sempre chamo. Que eu chamo assim. Então eu sei quem é a pele. Agora vamos ver se o papai vai me reconhecer. Nós temos que fazer um clube perfeito para poder surpreender ele. Ele está ali no escritório. O escritório tem uma janela. Então eu vou chegar. Está pela janela assim. E aí eu vou entrar em casa. E aí que eu vou começar a conversar com ele. E eu vou falar assim. Papai! Eu trouxe o cartão. E eu também tenho uma surpresa para você. Estou com o cartão dele. E aí provavelmente ele vai vir para poder pegar o cartão. E aí tudo vai começar. Ele vai conseguir ver o meu novo look. Aqui o meu novo cabelo. Vem cá. Papai! Eu voltei com o seu cartão de crédito. E eu tenho uma surpresa para você. Crédito? Que surpresa. Calma o cartão. Isabela, você pegou meu cartão? Claro papai. Como é que eu ia poder fazer uma surpresa para você sem um cartão de crédito? Toda vida que a Isabela inventa essas surpresas eu nunca gosto. Papai se prepara sem olhar para trás. Senta no sofá. Isabela, não gosto dessas coisas. Não olha. Posso olhar, Isabela? Não! Sempre fique quietinho com você. Ela vai dar uma surpresa. Toda vida que ela tem um negócio de uma surpresa eu fico logo preocupado. A última vez ela queria sair no carro. Agora eu não sei o que ela quer fazer. Está preparado, papai? Oi, Isabela. Oi, Isabela. Papai, feche o olho. Está aqui o seu cartão. O que é isso, Isabela? Você gostou do meu cabelo novo? Não. Você é palhaçada. Você está de brincadeira. Não, não é, papai. É de verdade. Não está muito lindo. Então, eu achei que eu precisava mudar um pouco. Porque estava muito normal. Estava igual a todo mundo. Então, eu piquei os meus cabelos de loiro. Bem-vindo. Você não gostou? Não, você está brincando comigo. Você é palhaçada. Estef deve ser peruca. Não, papai, não é. Pode ver. Pode ver. Isabela, não acredito que você fez uma coisa dessa não, Isabela. É verdade, papai. Você já achou muito bonito. Você pega o meu cartão de sete sem falar comigo. Você está bravo? Mas, papai, meu cabelo ficou lindo. É mesmo, Isabela. É mesmo. Cadê o resto da roupa? Papai, está aqui a minha roupa. E olha, ainda mais. Ainda vai? Não, não, não. Eu ainda estou usando choque por baixo. Sim. Mas a gente não quer ficar de olho. Eu estou fazendo choque. Papai, é tendência. Moda. Com essa tendência, acabar com esse tema de tendência é que cabe. Eu vou escolher essas roupas agora. Eu vou escolher. Papai, eu já sei, papai. Eu descobri tudo. Você está nervoso porque você acha que foi caro. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa, olha. Foi caro. Foi bem carinho. Mas nada que não dê para pagar, olha. Respira comigo. Isabela, vai. Negói de respirar. Não quero saber o negócio de respirar. Eu não quero saber o preço também, não. Calma, calma. Quem foi que autorizou? Minha filha, você tem quantos anos? Doze anos. E eu acho que todo mundo vai amar. Minhas amigas, meu crush. O que, Isabela? Eu não estou nem querendo acreditar. O que foi que você falou? Quem vai gostar? As minhas amigas. E depois? Você falou uma coisa aí? As minhas amigas. Tu está de brincadeira comigo, Isabela. Tu quer me matar, não quer? Minha filha, você sabe o teu pobre coração? Toda semana agora. Respira comigo, vamos lá. Calma. Para. Eu não quero nem gostar de respirar não, Isabela. Papai, eu não acho legal como você está reagindo. Eu estou me sentindo deprimida. Porque eu pinto meu cabelo. Não, não. Acho que eu estou maravilhosa. Eu chego e recebo isso. Você vai pintar o seu cabelo. Você está me chamando de feia, papai. Não, você não. Você está me chamando de feia. Meu cabelo está feio, papai. Está horrível. Então você está me chamando meu cabelo de feio? Não, o seu cabelo não é feio. É esta cor. Você está me chamando de feia. Minha filha, você nunca nem tinha pintado o cabelo, Isabela. Papai está combinando a minha filha, papai. Aí ela está aqui, Isabela. Por que esse negócio aí? Papai, calma, calma. Olha, você tem que aprender a escutar. Tudo tem um motivo. O meu pintei meu cabelo de loiro, porque as minhas minhas estão amarelas. Tu acha bonito isso daqui, Isabela? Acho lindo. Está horrível, minha filha. Espera aí, Isabela. Quer dizer que amanhã você pintar a sua unha de rosa, vai pintar os cabelos de rosa também, hein? Papai, que bem maravilhoso. Não, você está brincando. Sua porta está querendo me matar. É isso que você está querendo? Eu vi uma tinta rosa e amarela. Isabela. Isabela. Não tem tinta de brincadeira. Sua mãe está sabendo essa palhaçada aí. Papai, eu não estou brincando. Pode ver. Não é brincadeira. Você disse para sua mãe que ia pintar o cabelo de rosa. Papai, a mamãe super me apoia, porque é uma cor super tenente. Você está linda. Eu estou aparecendo uma foto está. Ponto final. Você não está sendo um pai que está me entendendo. Ponto final, coisa nenhuma. Você vai pegar esse cartãozinho. Agora você vai chamar sua mamãe, vai voltar nesse salão e deixar o cabelo como estava. Eu não quero essa porcaria. Papai. Não, eu não quero saber. Você não gostou mais. Eu gostei. Então eu vou ficar com meus cabelos loiros. Tchau. Isabela, não brinque. Não brinque comigo. Eu não estou brincando. Você vai voltar nesse negócio e vai pintar esses cabelos. Papai, eu já sei. O problema é que você não está entendendo bem. Eu estou entendendo bem. Deixa eu destilar para você, para você poder ver como eu estou brincando. E agora eu ando desse jeito, se rebolando. Meu Deus do céu. O que é isso, pelo amor de Deus, Isabela? Não tem roupa. Cabelo vai assim, todo louro. Eu não gosto disso. Papai, eu estou com roupa. Pode ver que eu estou com roupa. Eu estou... Mas está muito curto, minha filha. Você não está vendo isso? Tem que botar uma calça. Eu não acho. Eu acho que meu cabelo está lindo. Não, 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 senhora. Está lindo, papai. Eu não quero saber. A mamãe me disse que ela já foi loira. Sim. A mamãe, ela... Ela já foi loira, morena e agora é ruiva. Quem? E você não mudou. A mamãe. E você achou tudo lindo. Agora, quando vai comigo, você não acha bonito. Minha filha, você tem 12 anos. A sua mãe é adulta, minha filha. Minha filha, você nunca tinha pintado esse cabelo, minha filha. Papai. Seu cabelo era natural. Não, mas respire. Agora, respire, Isabela. Só fala de respira. Vira. Você quer me matar, minha filha. Chora no meu ombro, porque meu cabelo não vai mudar. Como é que é? Eu não vou mudar com o meu cabelo, porque eu adorei assim. Vai mudar sim. Eu vou falar com a sua mãe, ela vai levar. Vai estar linda. Não vou mudar. Tá linda. Tá linda. Para, Isabela. Papai, agora eu vou mostrar pra minha mãe. Tchau, beijo. Não, ninguém acabou essa conversa não, Isabela. Isabela. Não se atreva. Isabela, volta aqui, Isabela. Isabela, eu não tô brincando mesmo. Volta aqui. Vamos conversar. Isabela.